Nissan Ariya 2023. A Nissan anunciou duas versões de bateria, 65 kWh e 90 kWh, duas opções de tração, tração dianteira e tração integral e-force, bem como vários níveis de potência de 160 kW a 290 kW de pico. A bateria recebeu um sistema de gerenciamento térmico ativo, que finalmente inclui refrigeração líquida. Essa é uma grande melhoria do Leaf. Em geral a Nissan espera uma autonomia de até 483 km. As versões topo de linha serão capazes de ir de 0 a 100 km por hora em 5,1 segundos e atingir a velocidade máxima de 200 km por hora.